Música Eram cem ovelhas Juntas no aprisco Eram cem ovelhas Que o pastor cuidou Porém uma tarde Ao contá-las todas Lhe faltava um Lhe faltava um E triste chorou Às noventa e nove Deixou o aprisco E pelas montanhas A busca na foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Pungiu suas feridas Tomou-a em seus braços E ao redio voltou Música Esta mesma história Volta a repetir-se Com toda ovelha Que perdida está Vagando no mundo Sem paz Sem consolo Sem Deus Sem consolo Sem Deus Sem consolo E sem seu perdão Às noventa e nove Deixou o aprisco E pelas montanhas A busca na foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Pungiu suas feridas Tomou-a em seus braços E ao redio voltou Tremendo de frio Tremendo de frio Tremendo de frio Ano a em seus braços Tremendo de frio Tremendo de frio